A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os inscritos neste canal, canal de interpretação dos sonhos. É o canal onde tem dezenas de sonhos e suas interpretações. E também, certamente, a cada dia tem mais sonhos um diferente do outro e suas interpretações. E hoje eu quero falar sobre sonhar com pastor. Você já sonhou com pastor? E sonhar com igreja. Você já sonhou com igreja? Tem sonhado com igreja? Qual o significado? Eu vou dar o significado para você agora. Mas, antes, eu peço para você, se inscreva neste canal, dê um joinha, compartilhe, para que este canal possa chegar a mais pessoas e mais pessoas ser beneficiadas. Então, se inscreva neste canal, compartilhe também com seus amigos, com suas amigas, compartilhe com outras pessoas, canal de interpretação dos sonhos. Bom, sabemos que Deus, Ele sempre falou através dos sonhos com as pessoas. Também, nesses últimos dias, não é diferente. Ele também fala conosco, através dos sonhos também. Porque sonhos são revelações de Deus. Revelações de coisas ruins que estão vindo. Para que possamos orar e ficar alerta, para que nós não passemos pelas coisas ruins. Mas, também, são sonhos que Deus alegra o nosso coração, acalma o nosso coração, indicando as bênçãos que já estão chegando também. Vamos lá. Pois bem. Sonhar com o pastor significa que você está precisando de um conselho. Você está precisando de uma orientação. Sonhar com o pastor significa que você tem que tomar uma decisão e uma decisão que seja uma decisão certa. Então, se você tem sonhado e está sonhando com o pastor, é sinal que você tem que tomar uma decisão e você tem que analisar esta decisão para que você não tome a decisão errada. Porque, se você tomar uma decisão errada, talvez não vai ter como de você voltar atrás. Então, se você tem sonhado com o pastor, é sinal que você tem que tomar uma direção. E nessa direção, você tem que pedir conselho. Você tem que se aconselhar para que você não tome a decisão errada. Cuidado. Cuidado para não tomar a decisão errada. Pois bem. E sonhar com igreja. E agora? O que significa sonhar com igreja? Sonhar com igreja significa que você tem que se achegar mais à igreja. Que você tem que se doar mais. Você tem que se entregar mais. Não é somente você ir no culto. Você tem que se interagir com os grupos da igreja. Porque Deus, Ele quer te usar. Ele quer te usar para também você crescer no evangelho. E como que você vai crescer no evangelho, na graça de Deus, na presença de Deus. E como que você vai ter os dons de Deus, se você não se interage com a igreja completamente. Você só vai, aí depois você vai para a sua casa e volta a fazer tudo o que você fazia. Vai para a igreja, adora a Deus ali, fica ali, aí depois volta de novo para o que você fazia. Então, se você sonhou ou está sonhando com igreja, é sinal que Deus está falando para você. Para você se interagir mais com a igreja na presença dEle. Se entregar mais a Deus na igreja. Porque aí você vai ver que as tuas bênçãos, que estão amarradas e enroladas, elas vão desamarrar e vão desenrolar no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é claro, os sonhos, eles mudam completamente devido aos detalhes que tiver no sonho. Eu aqui interpretei esse sonho, você sonhando com o pastor. Agora, é claro que no sonho pode ter algum detalhe diferente. Aí o sonho muda. Também eu interpretei aqui, você sonhando com igreja. Mas é claro que talvez você sonhou com igreja e tinha um detalhe diferente. Aí o sonho muda completamente. Mas, se você só sonhou com pastor, é sinal que você tem que tomar uma decisão, cuidado, analise. E se você sonhou só com igreja, é sinal que você tem que se entregar a cada vez mais na igreja. Participe dos grupos, se entregue totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar. Se inscreva neste canal, não se esqueça, compartilhe, dê um joinha, colabore aí e Deus vai abençoar a tua vida. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.